E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos melhores mangás publicados recentemente no Brasil. No vídeo de hoje vamos falar sobre Boa Noite Pum Pum. Sim amigos, vamos finalmente falar sobre Boa Noite Pum Pum. O último lançamento da editora JBC foi lançado no finalzinho do ano passado. No Japão se chama Oyatsumi Pum Pum, é escrito e desenhado pelo Inil Asano e começou a ser publicado no ano de 2007. Esse mangá sempre foi muito popular na internet, mas eu nunca entendi o apelo dele. Até lê-lo, o que aconteceu nas duas últimas semanas e meu amigo, que pancada. Vamos começar falando da edição da JBC. A edição da JBC é uma edição 2 em 1. Na verdade um pouquinho mais que 2 em 1, já que originalmente no Japão Oyatsumi Pum Pum conta com 13 volumes. A JBC pegou esses 3 volumes e dividiu igualmente em 6 volumes. Esses 6 volumes vão ser publicados pela JBC em temporadas. No finalzinho do ano passado a editora publicou os volumes 1 e 2, daqui a um tempinho vai publicar os volumes 3 e 4 e depois os volumes 5 e 6. Em relação ao projeto gráfico, a editora JBC tomou algumas liberdades em relação ao projeto original japonês. Eu tenho aqui a edição francesa, eu vou mostrar pra vocês, e ela é bem parecida com a edição original japonesa. Então como vocês podem ver, a capa ela é amarela e essa cor ela muda conforme o volume. Então o segundo volume é verde, o terceiro volume é rosa e assim por diante. A capa ela é bem minimalista, ela tem apenas o nome da série, o número da edição e um desenho bem simples. E a contra capa não tem nada além do código de barras. Eu pessoalmente acho essa edição aqui muito mais bonita, muito mais elegante do que a da JBC, mas eu entendo completamente o motivo da mudança, né? O varejo ele é altamente concorrido, isso aqui numa prateleira de livraria em meio a diversas outras séries ficaria perdido, né? Só ia pegar essa aqui quem já conhecesse a série, quem não conhece é capaz de olhar e achar que se trata de um caderninho de notas. Ok, a gente já falou sobre a edição, vamos falar agora sobre o enredo. Boa Noite Pum Pum é uma história de coming of age, como o pessoal geralmente define essas histórias que mostram o crescimento, o amadurecimento do protagonista. Boa Noite Pum Pum, a gente acompanha a história de um garoto chamado Pum Pum Punyama. Ele começa a história com seus 10 anos, a gente acompanha aí toda a sua infância, adolescência e o início da sua fase adulta. O Pum Pum é um garoto como qualquer outro, né? Ele vai pra escola, ele passa o seu tempo livre se divertindo com seus amigos, ele tá começando a se interessar por garotos agora, tá descobrindo a sua sexualidade. Enfim, um garoto japonês como todos os outros. O tempo vai passando e o Pum Pum, assim como todos nós, vai sendo marcado por uma série de eventos. O primeiro grande evento a marcar ele, eu acredito, foi a separação dos seus pais. Eu não vou falar aqui das circunstâncias que levaram a separação, pra não dar spoiler pra vocês, mas foi algo bem traumatizante pra o personagem. O Pum Pum, ele tinha um bom relacionamento com seu pai, né? Os dois se davam muito bem, mas depois da separação, seu pai desaparece e o Pum Pum, ele fica morando somente com a sua mãe. E o relacionamento dele com a mãe é bastante morno, né? A mãe do Pum Pum é uma beberrona, super egocêntrica e nunca nutriu um verdadeiro sentimento de amor pelo filho. E é recíproco, porque o Pum Pum também nunca sentiu um grande amor pela sua mãe. Pouco tempo depois, o tio do Pum Pum passa a morar com eles, um cara chamado Yuchi. Ele é bem parecido com o personagem e passa a representar pra ele uma espécie de figura paterna, né? O Yuchi, ele é o que os japoneses chamam de Fritter. Ele é aquele cara meio a parte da sociedade que não tem um trabalho fixo, que mora de favor na casa dos outros. Ele tem também os seus dramas particulares. Inclusive, todos os personagens têm a sua própria história. E apesar do mangá se chamar Boa Noite Pum Pum e do Pum Pum ser naturalmente o protagonista, todos esses personagens têm as suas personalidades muito bem trabalhadas e todos os seus dramas são contados no mangá. Mas voltando ao Pum Pum, algo que marcou o personagem, que aconteceu na infância e que ele vai carregar consigo até o final da história, é uma ex-namorada, uma garota que ele conheceu ainda na escola primária, chamada Aiko. A Aiko, assim como o Pum Pum, tem uma situação familiar super complicada e ela odeia a sua mãe, por motivos que não cabe a mim explicar nesse vídeo, e ela sente como se o Pum Pum fosse o único a entendê-la. E o Pum Pum também se sente dessa forma. O Pum Pum faz uma promessa a Aiko, uma promessa que ele não foi capaz de cumprir e isso vai atormentar ele pra o resto da vida. Enfim, tem diversos outros personagens que vão aparecendo ao longo da trama, mas o plot geral é esse. E Pum Pum, ele pega as pessoas porque ele explora de forma muito particular a natureza humana. E ele aborda, como nenhuma outra obra, temas como depressão e tristeza. Você, o que você é hoje, é o resultado de todas as experiências que você já vivenciou. Não importa se é algo grande ou se é algo pequeno, tudo o que você já viveu vai contribuir pra que você se torne o ser humano que você é hoje. Boa Noite Pum Pum demonstra isso de uma forma espetacular. Pequenos acontecimentos que ocorrem na infância do protagonista, ainda no primeiro volume, e que vão reverberar no último volume. Coisas que pra gente não tem grande importância, mas que vão marcar o personagem e vão ditar a forma que ele vai agir mais pra frente. O comentário geral é que Pum Pum é um mangá meio pesado. E de fato ele é. O primeiro volume, ele é bem light, mas à medida que a história vai avançando, vai acontecendo uma sucessão de merdas na vida do personagem. E ele vai afundando cada vez mais na sua depressão. Além disso, a história tem diversas cenas de sexo e por isso mesmo a edição da JBC é pra maiores de 18 anos. O meu único adendo, e esse eu faço pras pessoas que não tão acostumadas a ler mangá, é que Boa Noite Pum Pum pode parecer muito White People's Problem. Ou melhor, Japanese People's Problem. Eu mesmo me peguei pensando, e olha que eu sou um otaquinho safado, em diversos momentos durante a leitura, porra, que frescura, né? Eu julgava a relação do Pum Pum desproporcional em alguns momentos. O que eu sugiro a você é pegar a sua ocidentalidade, deixar na porta, e aí sim partir pra leitura. Porque se você ler Pum Pum com seus olhos de brasileiro, com seus olhos de latino, de fato, os dramas pelo qual ele passa vão parecer vazios. No mais, Boa Noite Pum Pum é uma série fabulosa e a arte do Inua Sano é muito boa também. Inclusive, o Pum Pum e toda a sua família são representados por essa espécie de pássaro aqui. Todos os outros personagens são representados normalmente, exceto o Pum Pum e a sua família. E o autor claramente fez isso pra que os leitores pudessem se transportar pro interior da história. Então tá aí, Boa Noite Pum Pum, lançamento da editora JBC Mangasaço. Recomendo fortemente a leitura. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Não esquece de me seguir no Instagram, arroba canalcomiczone. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.